Não tem enganado Nada vai me parar O céu já me revelou quem eu sou Três vezes Um, dois, três Nada vai me parar O céu já me revelou quem eu sou Nada vai me parar O céu já me revelou quem eu sou Nada vai me parar O céu já me revelou quem eu sou Nada vai me parar O céu já me revelou quem eu sou Nada vai me parar O céu já me revelou quem eu sou Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.